Você já imaginou ser capaz de conduzir campanhas políticas de sucesso, conquistar e ganhar eleições usando estratégias de marketing avançadas? A maioria dos políticos e suas equipes de campanha ainda usam as mesmas estratégias ultrapassadas, que não funcionam mais em uma era onde as redes sociais e a tecnologia estão cada vez mais presentes na vida das pessoas. Mas há uma solução. O livro Marketing Político 6.0 versão 2 apresenta as técnicas e estratégias mais avançadas de marketing político utilizadas pelos melhores profissionais da área. O autor do livro, Denis Silva, é uma autoridade em marketing político, com vasta experiência em campanhas eleitorais bem-sucedidas. O Marketing Político 6.0 versão 2 contém conteúdo exclusivo e inovador, que irá revolucionar a maneira como você conduz campanhas políticas. Mas atenção! Adquira agora o livro Marketing Político 6.0 versão 2 e receba gratuitamente a primeira versão do livro. E ainda, se não estiver satisfeito com o livro, nós garantimos a devolução do seu dinheiro. Não perca essa oportunidade de transformar sua campanha eleitoral. Adquira agora o Marketing Político 6.0 versão 2 e comece a usar as melhores estratégias de marketing político disponíveis no mercado. Marketing Político 6.0 versão 2 A revolução do marketing político. Adquira!